Olá, Aries! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vou estar realizando a sua leitura intuitiva para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Aries. Lembrando que é uma leitura geral para muitas pessoas, portanto, pegue somente o que for para você ou o que não for. Por favor, solte para o universo, pois pode servir para uma outra pessoa, certo? Te convido também a conhecer o meu outro canal, é o Bentarô Responde. Tem o link dele logo abaixo aqui no vídeo. Lá eu faço leituras de tarô interativo de multinho. Para quem deseja também agendar uma consulta particular comigo, tem as informações de contato logo abaixo. Me siga também lá no Instagram, arroba Bentarô. Vai ser muito bem-vindo e bem-vinda lá também, certo? Gratidão infinita. Se inscreva no canal, ative o sininho, pois eu vou ficar muitíssimo agradecida em forma de gratidão pelo meu trabalho aqui com vocês. Vamos lá? Signos de Aries, gratidão infinita, gratidão espiritualidade. Eu espero só coisas boas vindas no teu caminho e na tua direção. Eu vou iniciar com o oráculo de Kiper e depois eu vou aprofundar com o tarô. Aries, Sol, do Ascendente, Vênus, Júpiter. O que vem no caminho do signo de Aries? Gratidão, gratidão. A comunidade tem a ver com o ambiente onde você está atualmente. O que mais? O que estamos falando? Mostra-me, por favor. A casa, tem uma situação aqui que tem a ver com a tua intimidade, com as pessoas próximas. O pensamento. Mais uma. O homem principal. Aqui nós temos a energia masculina. Neste oráculo, gente, nós temos a energia masculina e feminina. Então, quando sai o homem, homem. Quando sai uma mulher, nós estamos falando de uma mulher, certo? Fundo deck, a grande fortuna. Então, literalmente, aqui, temos uma energia principal masculina. Eu vejo um homem. Um homem que ou você não tira essa pessoa do pensamento ou essa pessoa não tira você do pensamento. Só que é alguém, gente, do convívio de vocês. Mas, essa energia, alguém do convívio de vocês, que, de certa forma, está aí frequentando a casa, o lar. Pode ser. A gente pode estar falando aqui também de um amigo. Deixa eu ver com o tarô. O que mais para a Ares? O que nós estamos falando? Uma página de ouro, o mensageiro. Alguém que deseja se comunicar. A temperança fala de afinidade. Energia de sagitário. Sete de copas. O que mais? Nossa, deu até um pirueta. Um quatro de paus. Carta do casamento. Carta da estrutura, das bases sólidas, do alicerce. Deixa eu tirar as outras cartas. É como se alguém quisesse retornar para casa. Retornar para casa, fazer as pazes. Ou alguém que, possivelmente, está afastado do meio do convívio de vocês e deseja essa aproximação. O que mais? O que nós estamos falando? Uma rainha de paus. Nígia de fogo. Ares, leão, sagitário. Tem alguém determinado. Saíram três cartas e eu vou aceitar todas elas. A torre, a surpresa, o papa. E o quatro de copas. Tem alguém querendo resgatar um laço. Aqui não mostra exatamente, Ares, se é uma situação emocional. Tá? Se é uma questão íntima. Mas tem alguém que deseja profundamente resgatar um laço que foi rompido. Por causa dessa torre, tá? Tem a torre aqui, é um laço que foi rompido. Um compromisso que foi rompido. E, ó. Alguém que está insatisfeito. Alguém que lamenta. Alguém que deseja resgatar essa situação. Aonde vivia. Porque vocês têm a energia da casa, do lar, da família. Tem aqui essa energia que quer recuperar um convívio profundamente. Essa energia deseja profundamente recuperar um convívio com vocês. A gente pode estar falando de um casamento aqui. Mas o que reforça é que é um laço muito forte entre vocês. Onde havia muita sintonia. É isso que eu sinto. Muita sintonia. Muito... Química também. A energia aqui de química. Vocês se completam. Vocês se doam um ao outro. Mas aconteceu algo que rompeu essa situação. E esse rompimento trouxe aqui uma grande preocupação para essa pessoa. É alguém que não está bem, tá? Essa pessoa está sendo tomada pela ansiedade. Você pode inverter os papéis. Essa pessoa também pode ser você. Alguém que está aqui... Com um pensamento bem... Como se essa pessoa não soubesse o que fazer para poder... Resgatar esse vínculo. Resgatar esse laço que foi rompido. A pessoa deseja muito recuperar essa situação. É como se no passado recente ou bem próximo... Se a pessoa tivesse feito uma escolha equivocada. Que fala também de escolhas. Houve uma escolha equivocada. E essa pessoa lamenta, tá? Lamenta profundamente essa... Essa má escolha. É alguém que não vê a hora de recuperar o que foi perdido, tá? Deseja mesmo. Do fundo do coração dele. É um homem aqui. É uma energia forte masculina. Profundamente recuperar esse vínculo que foi quebrado, que foi perdido, que foi rompido por algum motivo. Aqui não mostrou qual o motivo. Mas... Essa pessoa não tira vocês do pensamento. Não tira a área do pensamento. E está aqui, ó... Determinado... A fazer contato. Alguém que vai fazer contato com vocês. Ou pelo menos vai tentar abrir uma... Uma comunicação entre vocês. É, Ares. Essa pessoa quer mesmo... Reconquistar... O teu coração. Quer profundamente reconquistar... Esse elo que foi quebrado, tá? Então... Tenho energias... De vocês. Ares, eu tenho touro, sagitário. Ares, leão, sagitário. Tem muito fogo na energia de vocês. Isso significa que vai haver movimento. Vai haver mudança, tá? Essa situação não vai ficar assim. É alguém que tem aqui, ó... Uma determinação... Em relação a isso. Em relação ao que ocorreu. E vai abrir uma comunicação aí com vocês. Uma comunicação direta. Certo, meus amores? É isso que eu tenho por hoje. Fiquem com Deus. E até semana que vem, como sempre. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.